A gente sabe bem dos danos que o cigarro causa. Ele aumenta o risco de câncer, do desenvolvimento de doenças respiratórias e cardiovasculares, além de uma série de outros malefícios. Hoje, a gente vai bater um papo com Amanda de Alcântara. Ela é psicóloga, especialista em tratamento de dependência química e vai dar algumas dicas aí pra quem quer abandonar o vício. Amanda, boa tarde. Obrigado por estar com a gente aqui pra gente falar de um assunto que é extremamente importante. Olá, boa tarde, João. Boa tarde a todos os espectadores. É um prazer enorme poder contribuir com a sociedade nesse tema que é tão importante, que são as dependências químicas. Muito obrigada pelo convite. O prazer é todo meu e a honra de estar aqui com vocês também. A gente que agradece, viu? Amanda, como é que o tabagismo afeta a saúde mental? Olha, tudo que a gente usa, tudo que nós ingerimos, que ele altera o nosso comportamento, que ele altera as nossas sensações, ele é prejudicial. Então, o tabagismo, ele tem um impacto muito significativo na saúde, no sentido pejorativo, né? A dependência química do tabaco, ela cria um ciclo vicioso e que agrava os problemas mentais. Então, uma pessoa que já tem ansiedade, que tem depressão, na verdade, as pessoas, às vezes, acabam usando como alguma muleta para diminuir uma angústia, diminuir a ansiedade e elas vão para alguma substância química. Então, o tabaco também não é diferente. E ele altera também a função natural de desenvolvimento, principalmente para as pessoas que começam a fumar muito cedo, na adolescência. A nicotina presente no cigarro estimula, cronicamente, os centros de recompensas neurológicas do cérebro, levando a comportamentos impulsivos, ansiosos, irritabilidade, piora nas relações. Então, não há um uso seguro do tabaco. E agora a gente também precisa pensar que os adolescentes, eles estão começando a fumar muito cedo aqueles cigarros eletrônicos, que também tem sido uma grande preocupação para nós da área da saúde. Esses cigarros eletrônicos, os vapors, né? Que está na mídia, os canais de compra têm sido uma oferta muito grande, muito preocupante. E isso tem piorado, principalmente, o adolescente que está nessa fase de experimentação e de desafios. Eles estão pendendo aí mais para esses tipos de cigarro, nessa ilusão de que ele é menos prejudicial do que a nicotina, mas ele é pior do que a nicotina, até porque ele tem todo um valor social no meio desses jovens, o que vai agravar a dependência química e a dependência emocional no uso de qualquer substância. No caso, estamos falando do tabaco. Entendi. Você falou aí de a questão psicológica, né? Pessoas que têm depressão, ansiedade, eles tendem a ter uma dependência maior, a intensificar o vício no tabaco? É que o tabaco, ele funciona, né? Vamos ver, a pessoa precisa de ter algo ali que lhe dê segurança. Então, o tabaco, o segurar, o estar ali com algo seguro, psicologicamente, se fantasia, que toda a sua angústia, a sua insegurança, o seu medo e a ansiedade está em algo objetal. Então, esse hábito de fazer isso, é como se você deslocasse aquela pressão ou aquele pensamento e você colocasse nesse ato, nesse comportamento de ir até a boca e voltar. Então, é como se você estivesse colocando tudo que você não dá conta neste objeto. E a gente sempre fala, né, que a dependência é muito complicada. E aí sempre vem aquela pergunta, é difícil abandonar o vício do cigarro? Por que é tão difícil? João Paulo, é uma das substâncias mais difíceis de se largar, é o cigarro e o tabaco. Porque, veja, ela está muito ligada, além de todas as várias químicas que ela libera, em um sistema de recompensa no cérebro, ela é muito grande e que isso significa, isso é para todas as drogas. É difícil porque socialmente as pessoas estão mais suscetíveis à insegurança, a estarem em lugares onde elas precisam se sentir também ali seguras. Então, o cigarro, ele funciona, qualquer dependência, qualquer substância, ela funciona como a minha muleta. E é difícil porque o seu organismo está todo comprometido. São hábitos que são de uma vida toda, né? Então, pessoas... Por exemplo, os meus pais, eles fumaram... O meu pai, meu padrasto, ele fumou desde os nove. Ele parou de fumar tem quase uns 15 anos. E teve uma consequência disso. E hoje ele tem 60 e tantos anos. Então, é difícil porque socialmente também há... Existe uma sociedade muito ansiosa e muito depressiva que precisa colocar isso, precisa deslocar isso para algum lugar e as pessoas estão indo para o vício. E o tabaco, ele é muito... Ele... Ilusoriamente, ele funciona como uma válvula de escape para este ansioso que está ali esperando alguma coisa. É este o hábito, João Paulo. A pessoa tem este hábito. É que nem a bebida. É o beber, é o fumar, é estar segurando alguma coisa ali. É o que me dá segurança. E é muito difícil porque o corpo está tudo comprometido. A nicotina equivale à abstinência de heroína. Tudo que é ina, ela tem uma consequência... Não é uma consequência maior, mas ela é mais difícil de você lidar, digamos assim. Tudo que é ina, ela é muito estimulante. Ela dá uma sensação de prazer muito grande, de saciedade muito grande. Só que isso é ilusório e é momentâneo, porque também é prejudicial para cada dentária. Eu conheço pessoas que têm manchas nos dedos, porque fuma praticamente o dia todo. E a gente vive uma sociedade muito ansiosa, né, João? Então, as pessoas estão procurando, de forma muito errônea, lidar com essa ansiedade, que acredito que seja o mal do século. E ela é difícil porque ela também equivale à heroína. Dá pra gente elencar aí quais são os principais desafios pra quem fuma? O maior desafio que eu percebo, que eu encontro, é aprender a lidar com as próprias emoções, realmente compreender a necessidade em cuidar de si mesmo, que existem outras possibilidades na vida de você lidar com uma ansiedade e depressão ou com qualquer situação difícil. Existem medicações que ajudam. O SUS, ele, nos postos de saúde, nos bairros do seu município, eles ofertam, eles oferecem grupos de tabagismo gratuitos e fornece, né, o Estado, ele fornece medicação pra quem realmente quer parar de fumar. Acho que o maior desafio é a pessoa realmente identificar a necessidade em querer parar e mudar os hábitos, né? Então, se fuma logo que acorda, porque as pessoas já acordam fumando, né? O vício, ele é terrível. Então, acordou, se tem o hábito já de passar o café e fumar, então, se eu tô tentando parar, faz um chá e não fuma o café, faz um chá, desculpa, e não fuma o cigarro, é ir substituindo esses comportamentos, é você extinguir e colocar um outro no lugar. Talvez o maior desafio seja a própria pessoa entender a necessidade de parar. Engraçado que quando a gente fala numa pessoa que tem o vício, isso é em qualquer vício, né, do cigarro, da bebida, do jogo, em qualquer coisa, a gente pode entender que as pessoas sempre olham pelos problemas físicos que causa, né? E nunca olha pra dependência psicológica também, né? Porque são as duas coisas, né? A dependência física e a dependência psicológica daquilo ali. Sim, e você sabe que, João, tem pessoas que eu conheço que só fumam quando estão bebendo ou quando estão em resenhas, em lugares, em bares. No dia a dia, a pessoa não fuma. É o fumar social. É muito interessante esse tipo de comportamento. É o fumar social. Ai, mas quando eu bebo me dá vontade. Ai, me dá um gatilho. Então, o desafio também é a pessoa se compreender dentro de um meio social, fazendo parte de uma resenha, de um encontro entre amigos, e que ele não precise de algo destrutivo, negativo, pra poder fazer companhia pra ele ali naquele momento. Que ele não precise de uma muleta pra estar ali fazendo parte, uma terceira pessoa que vai te isolar, que vai fazer você... Você percebe que, às vezes, as pessoas vão fumar, elas vão pra outro canto, porque tem a fumaça e tem tudo mais que acaba atrapalhando as pessoas. Então, é bem complicado. Amanda, você como psicóloga, talvez seja mais fácil pra você entender algumas coisas, né? Por isso que eu vou te perguntar o que eu vou te perguntar aqui. E até pra quem tá assistindo a gente, também tem uma noção um pouco maior das situações, né? Do tamanho, da profundidade do buraco que é. Tem pessoas que fumam quatro, cinco, seis cigarros por dia. E tem pessoas que fumam quarenta, sessenta cigarros por dia. Dá pra gente pensar que... Como é que a gente pensa o desequilíbrio disso? Isso é um desequilíbrio de quem fuma mais? Apenas físico pela dependência da nicotina e tal? Ou o desequilíbrio dele tá na questão psicológica? São as duas coisas, João. Mas eu acredito mais que seja a questão da ansiedade, a questão da pessoa não dar conta ali da rotina no dia a dia. Tem gente que fuma quatro massas de cigarro por dia. Sim, é oitenta de cigarro por dia. É muita coisa. E você largar isso é muito difícil. Só vai conseguir com um bom tratamento, com uma medicação. Tem medicações próprias pra isso. Tem os adesivos. Tem grupos. Por quê? Porque, na verdade, você também vai trabalhar o lado psicológico. Qualquer vício, qualquer compulsão, a medicação vai ajudar. Os médicos estão cada vez mais aí pra poder nos ajudar mais. O que muito vai ajudar são as mudanças de hábitos e o seu tratamento terapêutico, psicológico. Porque se você está colocando toda a sua ansiedade ali, você fuma dois, três massas de cigarro no dia, uma em seguida do outro, tem um componente aí de base que pode ser uma ansiedade, depressão. Nossa, e tem tantos outros transtornos aí de humor que a gente precisa ficar atento. Então, eu acredito que seja mais essa questão da ansiedade, de não saber esperar. Porque você vê que, às vezes, a pessoa acende um e vai pro outro. Às vezes, a pessoa nem percebe. É tão automático que aquilo se torna a pessoa. Então, não é só o parar. A pessoa entra com tratamento medicamentoso, de grupo, etc. Mas também psicológico, um bom terapeuta, um bom profissional pra ajudá-lo na abstinência, porque vai ter sintomas de abstinência, sintomas de abstinência tanto física quanto psicológica, o saber estar nos lugares sem acender o cigarro, quando a ansiedade vier, quando o estado deprimido vier, o que fazer. Então, é num bom profissional que você vai conseguir lidar com todas essas questões. Mas eu acredito que seja, claro, tem toda a questão química, mas eu acredito que seja mais a questão psicológica. Amanda, pra gente terminar, três dicas pra quem quer abandonar o tabaco. Determinação, a aceitação de que há algo errado, determinar e procurar ajuda. Procurar um bom psicólogo, um bom médico pra ajudar na medicação e mudar os hábitos. Eu acho que são essas coisas. São bastante importantes. Amanda, queria te agradecer, viu? Foi um papo extremamente importante, mas gostoso, né? Bem esclarecedor. E a gente espera que se tem alguém que está assistindo a gente que, de repente, está tentando abandonar, que isso sirva, né? Pra você que está em casa de incentivo pra que você possa aí conseguir ter êxito pra deixar o vício do tabaco, da nicotina, tá bom? Obrigado, Amanda. Eu que agradeço e estamos aí. Se precisar, só me chamar. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.